Fazer o bem, se olhar a quem, esta frase é maravilhosa, mas será que ela é realmente colocada em prática por todos nós? Olha que, já que estamos falando aqui de honestidade, desse assunto hoje no programa, uma história ganhou repercussão porque teve um final surpreendente. Depois de perder o boleto com o dinheiro para pagar a conta, uma caixa de Arasatuba não imaginava que fosse ganhar uma nova amiga. Ah, eu quero saber como foi o desfecho dessa história, mas antes vamos saber da história. Flávio Zani. Bom, nós vimos aí que, de um modo geral, as pessoas não consideram o povo brasileiro honesto, embora quase todo mundo tenha uma história envolvendo honestidade para contar. Mas nos últimos dias, um caso envolvendo honestidade ganhou repercussão e transformou duas mulheres que não se conheciam em grandes amigas. Tudo começou quando a Renata, que trabalha em uma loja de roupas no centro de Arasatuba, pediu para uma amiga pagar a conta da prestação da casa dela, que vencia naquele dia. Ô Renata, conta pra mim o que aconteceu naquele dia 10, como é que você perdeu a sua conta? Então, eu tinha ido pagar, só que não deu tempo, né? E acabei pedindo para uma amiga pagar para mim. E aí, quando ela voltou, que também não deu tempo dela pagar, ela foi pegar o boleto do bolso da calça e viu que havia perdido. A amiga que levava o boleto com o dinheiro é a Beatriz, que ficou muito abalada por ter prejudicado a companheira de trabalho. A amiga que acabou perdendo o boleto com o dinheiro foi a Bia. Bia, o que aconteceu? Foi um momento de descuido, voltando do banco com pressa por causa do horário. Eu acho que no que ocorrer, no movimento de correr, o boleto acabou caindo do meu bolso e o dinheiro estava dentro do boleto. Então, já foi um desespero total. Eu cheguei aqui para tirar a senha e dar a conta para ela. Cadê a conta? Eu só olhei para ela e falei assim, você perdeu a conta? Eu olhei para a cara dela de assustada já e já saí correndo atrás para procurar. Voltei no banco, fui andando na rua, mas eu não encontrei. Aí a gente já fica triste, porque além de perder um dinheiro que não é nosso, eu podia prejudicar ela porque era da casa dela, uma conta. E como é que você se sentiu? Porque era uma conta que não podia ser atrasada. Então, na hora deu aquele desespero, aquela coisa de preocupação, tudo. Mas eu falei, ai, Deus, faz o que o senhor tiver que fazer, né? E aí, ela, tadinha, até me deu o dinheiro de volta. Ela ficou com peso na consciência para eu poder pagar. E a gente foi embora. Acabou o dia, a gente foi embora. E aí chegou em casa, um rapaz apareceu no portão, pedindo para eu ligar, entrar em contato, que tinham encontrado o meu boleto. O que nem a Beatriz, nem a Renata contavam, é que no caminho desta mulher, o caso, que daria prejuízo para elas, ganhou um final surpreendente. Dona Devanir teve que ir naquele dia no centro da cidade. E ao atravessar a rua, encontrou o boleto e o dinheiro. Odeva, quando você atravessou a rua, chegou exatamente neste ponto, foi onde você encontrou o boleto. É, foi bem aqui, eu achei, né? Aí eu peguei e eu vim para cá, abri o boleto e tinha 220 reais. Mas o boleto estava na rua, aqui? Estava, bem aqui, neste lugar aqui. É praticamente onde passam os carros. É, foi, foi. Aí vinha vindo um carro, eu catei logo e o carro atravessou. Puxa! E olha só, nós estamos também na frente de uma casa lotérica. Foi onde eu já olhei, né, e eu resolvi enfrentar a fila e paguei o boleto, né? Enfrentei uma fila de umas 100 pessoas. De umas 100 pessoas, quer dizer, o boleto estava ali, o dinheiro estava ali, a Deva não pensou duas vezes e enfrentou a fila, é ou não é? Foi, foi mesmo. Dona Deva Níria é manicure e diarista e o dinheiro que ela encontrou, 220 reais, ajudaria e muito no orçamento da casa. Mas mesmo assim, ela não teve dúvidas. Entrou na lotérica, pagou a conta e ficou com a consciência tranquila. Valeu a pena? Valeu, vixe, dormi em paz. Não é nada melhor nesse mundo do que ter a consciência limpa, não é? Com certeza, é, caráter, né? E fazer aquilo que não é da gente, não é, não é verdade? Enquanto isso, a Renata permanecia desesperada e nem imaginava que a conta já estava paga. E daqui a pouco, bem na hora, vai mostrar que elas viraram grandes amigas depois que a honestidade uniu as duas. Bom, agora nós vamos para a matéria, para a continuidade dessa matéria que nós estamos mostrando hoje aqui no programa Bem na Hora. Eu pego até um comentáriozinho aqui no Face do Adavai Souza. Ele falou o seguinte, olha, muito lindo a pessoa, tem que ser do bem. Parabéns à dona Devanir. Que bom, né? São comentários bons aqui que a gente está vendo no nosso Face. Bom, e agora eu quero ver como foi o encontro dessas duas. Lembrando que a história de hoje é sobre a Renata e a Devanir. A Renata que perdeu a conta, se encontrou com quem? Com a Devanir que achou o boleto. E aí o que ela fez? Foi lá e pagou. É o que nós vamos ver agora. Vamos lá, Flávio. Devanir, depois de pagar a conta, colocou na internet um post para encontrar a dona do boleto. A publicação viralizou. E em poucos minutos, a informação de que a conta havia sido encontrada e paga chegou para as duas. Foi um alívio. Como é que você, digamos assim, avalia essa história? Quer dizer, quantas pessoas não teriam devolvido, não teriam... O que você achou dessa história? Ah, eu fiquei bastante feliz, né? E pessoas assim, infelizmente, são poucas que têm. E o ato dela, o que ela fez por mim, não tem dinheiro que pague, né? Porque era um acordo que eu havia feito, a minha casa não podia ser atrasada, tinha que ser pago no dia 10. Então, assim, o que ela fez é realmente é um anjo aqui na Terra. Quando acharam o boleto, quando você descobriu... Quando você descobriu que a história teve um final surpreendente, que a Deva achou, que a Deva pagou a conta, o que você sentiu? Aí eu chorei na hora. E aí eu vi no Face que tinham achado e pago, aí eu já entrei em euforia, já comecei a chorar, já mandei mensagem para Yasmin, já mandei para a Renata. É o seu mesmo? Já naquela alegria, né? Porque eu já sabia que já não ia acontecer nada com a casa dela e tinham pago, né? Porque é difícil a gente encontrar alguém que faça isso hoje em dia. Levamos a Dona Devanir até a Renata. O gesto de honestidade transformou as duas em amigas. Elas já estão cheias de assunto. Esse é o momento em que as duas partes dessa história se encontram. A pessoa que perdeu e a pessoa que encontrou o boleto e pagou. Ô, Renata, que anjo que entrou na sua vida, hein? Ah, agora nós já somos amigas, já. Vou fazer parte da vida dela e ela da minha, com certeza. O que você tem a dizer para a Renata, Dona Deva? Ah, eu tenho a dizer para ela que eu aprendi a amar ela, né? Porque no turbilhão que aconteceu, a gente conheceu. Quer dizer, foi uma história que todo mundo poderia dormir com peso na consciência, mas todo mundo dormiu em paz porque fez a coisa certa. É ou não é? Gente, é verdade. É verdade que nem todo mundo teria tido a mesma atitude da Devanir. Mas em um país repleto de maus exemplos, o gesto de caráter desta manicure é um sinal de que nem tudo está perdido. E aí E aí Obrigado.